O livro do Êxodo registra o livramento do povo de Israel do Egito sob o comando de Moisés. Ali se destaca o episódio das 10 pragas. Algo semelhante, profeticamente previsto no livro do Apocalipse, ocorrerá muito próximo ao segundo dia em que Cristo retornará para buscar os salvos e dar prosseguimento à fase final de julgamento dos perdidos. As sete últimas pragas realmente podem assustar, mas estão longe de evidenciar um comportamento violento, raivoso ou vingativo de Deus. A certeza de juízos é dada o tempo inteiro na Bíblia por parte de Deus para esclarecer que Ele é justo e misericordioso ao mesmo tempo. O Senhor, em dado momento, logo após o fim do tempo da graça, permitirá a retirada da proteção que hoje garante segurança à humanidade. É dito que anjos celestiais simbolicamente seguram os ventos dos cantos da terra e impedem que a ganância, o ódio e a rebeldia dos homens destruam completamente o planeta. As sete últimas pragas não afetarão os salvos selados por Deus, mas causarão muito sofrimento, dor e desespero para os que constantemente rejeitaram o insistente chamado de Deus. Deus demonstrará com isso que as decisões individuais e espirituais contam muito mais do que se imagina. Mas as pragas dos tempos finais não significarão a aniquilação do mundo. Serão, por outro lado, uma triste amostra do que será a destruição final dos perdidos. O tempo de decisão ao lado de Deus, portanto, é agora.